Bem-vindos ao quarto episódio do desafio 50 versus 500 Onde eu, um cozinheiro profissional, cozinho com 50 reais Contra algum convidado que vai ter 500 reais pra tentar fazer um prato melhor que o meu E o concorrente de hoje é o Nicolas Um menino lá do interior de São Paulo Que conquistou a internet com seus vídeos de cozinha Porque além deles serem simples e fáceis, esse menino tem muito carisma Lendo pra eu mostrar aqui o que temos pra gente entrar Em três meses ele já tem mais de 90 mil seguidores no Instagram E o que eu mais gostei no perfil dele foi isso aqui Um menino que vai mudar o mundo Tô te falando, esse menino vai longe E eu ainda quero ajudar ele a crescer mais Então eu entrei em contato com o pai dele E aparentemente o Nicolas é um mega fã do meu canal E ele disse que o vídeo favorito dele é o 50 versus 500 contra a minha mãe Então ele tá vindo lá do interior aqui pro meu estúdio Achando que a gente só vai gravar um vídeo curtinho de receita Mas na verdade eu vou gravar uns 50 versus 500 com ele E eu acho que ele chegou Vamo lá, vamo lá Oi Oi Nicolas, oi cara, como você tá? Tudo bom? Tudo bem E eu ouvi dizer que você tem um vídeo que você mais gosta, qual que é? Aqueles lá que você faz aí de 550 contra alguém Quer gravar um desse hoje comigo? Sim Vamos receber? Nicolas, venha! Aí sim, bem-vindo, cara Galera, não o bastante, ele ser tão fofinho, cara O cara ainda trouxe uma pulseira personalizada pra mim, pro Filipão e pro Léo, velho Todas com pulseira aqui, velho, tamo junto, Nicolas Pô, você está preparado para o desafio? Me preparei na semana Se preparou? O que você tá pensando em cozinhar? Um macarrão, ao molho pesto, a massa é pene, com dedo de moço em cima, pimenta Nossa E um filé mignon Bora pro mercado? Bora Bora então Fiquei sabendo que você grava tudo sozinho Edito também Que celular que você usa? Poco X3 Pro Você acha bom? É tipo um iPhone Tipo um iPhone? Tipo um iPhone 12 E o que o Nicolas não sabe é que no final desse vídeo eu preparei uma surpresa que vai mudar a vida dele pra sempre Vocês tem 5 minutos pra pegar tudo E o tempo começa agora Procura aí, caçante, caju E caju Eu acho que eu vou fazer macarrão Eu vou fazer meu próprio macarrão pra conseguir com o preço Vai ser com almôndegas Que eu acho que vai ser a carne mais barata pra gente fazer O que falta agora? Manjericão? Manjericão Alho Alho premium Coloca pimenta Picadinho Eu preciso de ovo Vamos pegar ovo Tá R$8,98 Tá caro, tá caro Eu quero aquele de 100zão Meu Deus, mostra pra ele 170 com Gorgonzola Grana padano R$35 É penne? Olha, carne moída R$10,98 Preço tá bom, vamos ver Você me conhece? Eu acho que eu já te vi Se inscreve no canal Vou pegar essa aqui de R$50,00 Nossa, aí sim, moa Eu estou chegando à conclusão que eu acho que vai ser mais barato eu comprar o macarrão Isso aqui é bom Sabe por quê? Porque é pete bom, não é pete ruim Cebola Isso aqui já é o suficiente Um quilo e meio de filé mignon Por que você começou a cozinhar? Um dia meu pai tinha ido no lugar que eu não lembro O botijão de gás estava lá na minha casa Só que lá no porão, né? E a gente não conseguiu pegar ovo Porque era muito pesado Daí eu fiz um ovo no micro-ondas Ovo frito Daí nós jantou ovo no micro-ondas Filé mignon R$9,59 Bom dia Tudo bom? Bom dia, bom dia A vida era você e eu R$10,60 É isso que eu vou levar Chegou no ouro É esse aqui Daí eu vou maçaricar Num pratinho E pôr morango em cima Vou colocar bacon Na comida italiana Hoje é dia que eu sou cancelado Lá na Itália Mas galera, eu tô muito animado Porque no final do vídeo Eu vou dar uma surpresa especial Pro Nicolas Ele nem imagina E antes de mostrar Qualquer coisa de quem ganhou Ele tem um presente pra você Tá? Tudo bem? Bom dia Posso te fazer um combinado? Se você acertar o valor dessa compra aqui Eu te dou o valor da compra Será que ela vai acertar? Ó, a Renata chutou Que vai dar R$45 R$47 Mas você merece Você foi muito perto Você acertou por R$2 Vamos passar primeiro o Pix pra você E depois a gente paga o mercado Bora pro caixa, hein? Vai sair mais caro? Vai sair, mas tem sobremesa Dá pra pagar no Stories? De volta no estúdio Já compramos todos os ingredientes Agora a gente tem uma hora E o tempo começa agora Bora, 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 bora Eu não sei nem por onde começar Estou nervoso Porque ele cozinha muito bem Olha, ele já sabe que Ele já veio preparado já pra hoje Alho premium? Eu vou pôr o alho Pra fazer o macarrão Depois em outra panela Vou começar Cortando a cebola Com a maior faca que eu tenho Metade dessa cebola Vai pro nosso molho de tomate E metade da cebola Vai pras nossas bolas de carne Fala uma frase motivacional aí, pessoal A laranja é que nem seus problemas Você deve espremer Galera, agora a gente vai começar a fazer as porpetas Coloca a carne dentro de uma tigela Daí a gente vai pegar o alho Vamos ralar o alho aqui em cima Achei que eu me machuquei, né? Sou indestrutiva Sabe como que é manjericão em inglês, Otto? Como? Manjeri dog Nossa, velho Azeite pra caramba Agora a gente vai fazer um segredinho Metade de um pão velho A gente vai fazer isso aqui, ó Vamos desfiá-lo e jogar aqui dentro também Salsinha e cebolinha Ah, não! É coentro! É coentro, não! Eu troquei a salsinha e cebolinha por coentro Eu vou perdendo Tá, vou colocar um pouco de coentro Mas eu não vou exagerar Porque coentro é uma coisa que tira bastante o sabor Cometi um grande erro Castelo de caju vai dar toda a textura pra esse pesto Gorgonzola Só aroma Nicolas, como você é tão sigma Aos 10 anos? Treinamento A nossa carne já tá pronta E agora vamos fazer várias bolinhas Olha a textura desse pesto Não tem melhor Só pneu Chegou a hora da gente fritar nossas bolas De carne Posso usar um pouco do seu azeite? Você me empresta? Vou colocar só um pouquinho Agora é só fritar O bacon entra na frigideira Com aquela gordura da carne Com o sabor da carne Vamos entrar com a cebola aqui E agora a gente entra com as nossas almondes Quente Tem que tirar com cuidado E um moranguinho Por cima Não tá das mais bonitas da vida Mas tá legal Simples mas perfeito Agora cozinhar o macarrão Tá muito bonito Acho que vai ganhar Galera Tá horrível esse macarrão Meu Deus Esse aqui é bom Esse aqui é pete bom Não é pete ruim Olha ele ali cozinhando Ele não faz nem ideia do presente Que ele vai ganhar no final Meu Deus Tá difícil de competir Fala a verdade galera Dá uma olhada nisso aqui Dá uma olhada nisso aqui Espalhar bastante Escuta só essa ópera da carne Que sabor Agora chegou a hora de empratar Pega esse ponto Passa vontade Olha quem tá pegando seu macarrão aí ó Ele sabe que prato que vai ganhar Eu amo Bora lá Bora deixar os jurados experimentarem A apresentação tá bonita Vamos ver aqui Tá ótimo O ponto da carne Hum Tá uma delícia Com a pimenta ficou muito bom Parece que tá no ponto Vamos lá Tá excelente O ponto Tá maravilhoso Chegou a vez do senhor O senhor tá no céu Vamos lá Amei Chegou Vamos lá experimentar esse macarrão Que eles fizeram Divino Textura Sabor Perfeito Inicialmente Isso aqui são as polpetas Isso aqui são as albôndegas Com um pouco de massa A massa pelo que me parece Um pouco grudada Vamos ver Isso aqui é bom O macarrão passou do ponto Vamos experimentar uma polpeta Muito boa Enquanto meu pai avaliava minhas polpetas Eu e o Nicolas ficamos esperando do lado de fora E olha que interessante o que ele me disse Fala aí Nicolas Você tá impressionado com o meu iPhone? Gostou? Mas você não falou que o Xiaomi era bom? É, mas o iPhone é melhor Você acha que ia ser bom se ter um iPhone? Sim Galera, se prepara Porque essa surpresa vai fazer até a família dele chorar Eu já sei qual que eu escolhi Pela questão do sabor Eu também Já tenho escolhido Também, também Eu acho que são pratos dos dois É de chefes mesmo, né? Cara, você é um cara gente boa, viu? De verdade Olha que prazer te conhecer E antes de mostrar qualquer coisa de quem ganhou Eu tenho um presente pra você, tá? Você lembra que eu tinha falado? Que tinha uma... Essa capinha aqui Do iPhone É pra você É? É, uma capinha E um iPhone novinho também Porque eu sei que você tá começando E você precisava de um equipamento melhor iPhone 15 pra você Meu Deus Pô, tamo junto, cara De verdade E além disso também A gente vai te dar Aquele equipamentão De iluminação Tudo pra você conseguir colocar No fundo do seu cenário também Eu quero ver você brilhar Falei pra você Faça isso por um ano Quero ver que você vai longe Não importa quem ganhou Você é um campeão Tamo junto De verdade Você falou que você queria um fogareiro também? Compramos um fogareiro também Pra você Que você falou que você gosta de fogareiro O Leozinho acabou de comprar um fogareiro Pra você Fogareiro também Chorar Vou chorar Vou chorar também Vamos ver quem ganhou? Vamos ver? É agora, hein? Vamos ver Merecido demais Tamo junto Tamo junto Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima aí Tchau Parabéns Satisfatório Quero ver você gravar os melhores vídeos da internet Tamo junto Tchau 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 Tchau